Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um vídeo que vocês sempre me pediram por aqui, de como saber quanto investir mensalmente ou quanto que eu vou ter no futuro. Então, se você quer saber um pouquinho desse cálculo, vem comigo. Então, gente, eu vou utilizar aqui a calculadora do investidor Sardinha. E por que a dele? Porque tem outras calculadoras como a da Mipolpe, só que a da Mipolpe você tem que se cadastrar para utilizar. Então, eu achei mais prática essa, né? É só você colocar aí no Google. Investidor Sardinha calculadora que já vai abrir essa, tá? Eu sei como fazer mais ou menos ali. Eu tenho uma planilha no Excel, né? A minha planilha pessoal, ela tem esse cálculo de quanto que eu tenho que investir. É basicamente a mesma coisa. No entanto, eu fiz ela em uma aula do professor Mira, né? Uma aula gratuita que está disponível aqui no YouTube. É só colocar professor Mira, Mira no básico, que vocês vão achar essas aulas. Se eu não me engano, são três ou cinco aulas. E tem aí essa calculadora como que ele ensina mais ou menos a fazer no Excel. Eu tenho. Eu não vou compartilhar com vocês porque eu não tenho segurança de compartilhar. Eu sei que está mais ou menos correta, porque dá valores bem parecidos com o de calculadoras profissionais. No entanto, eu não tenho segurança de compartilhar com vocês. Quando eu fizer o curso do professor Mira, quando eu tiver mais segurança do meu conhecimento, aí eu posso repassar para vocês de forma mais segura, tá bom? Então, aqui eu estou utilizando a do investidor Sardinha, né? E agora nós vamos começar. Então, gente, eu vou dar aqui exemplos para ficar de mais fácil compreensão para vocês e para mim também explicar mais claramente. O primeiro exemplo é Nina. Eu tenho um filho de seis anos. Ele vai terminar o ensino fundamental daqui a dez anos, com dezesseis anos. E eu tenho nesses dez anos, cem reais, que é o que sobra do meu orçamento, para investir. Quanto a gente vai ter no futuro? Então, vamos fazer o cálculo aqui em valor inicial. Essa mãe não tem nada, porque ela começou agora. Ela se preocupou agora, né? Porque eu também demorei para me preocupar com a educação do meu filho, dos meus filhos, na verdade, né? Eu acho que às vezes a gente vai indo, vai indo. E aí, de repente, tem um clique e fala, e agora, né? Então, antes começar tarde do que mais tarde do que nunca começar, tá? Então, não se sintam culpados. Eu sei que mãe tem muito de se sentir culpada. Então, vamos lá. É só começar e ir embora. Então, ela tem cem reais para investir por mês. Aqui a taxa de juros, eles colocam como seis e meio. Eu, Nina, gosto de utilizar seis. Por quê? Porque eu prefiro um cenário pessimista do que muito otimista. Em que sentido? Por exemplo, daqui a dez anos, eu quero ter dez mil reais, certo? Eu coloquei um cenário pessimista de render pouco. Ali, eu vou ter que investir mais para isso. Só que eu prefiro chegar ali com nove anos e já ter os dez mil. Ou, se não, completar os dez anos e ter doze mil, do que colocar que eu vou conseguir render um por cento ao mês e chegar lá nos dez anos e ter oito mil. Vocês entendem? Então, assim, quanto menor a taxa de juros anual, menor vai ter o seu conhecimento, menor vai ser o seu esforço em conseguir boas rentabilidades. No entanto, vocês vão ter que aportar mais valor para conseguir chegar naquele objetivo. Só que, como eu ainda estou iniciando a minha fase, como eu digo sempre aqui, eu estou apenas há dois anos, né? Vou completar esse ano dois anos que eu sigo um pouco esse mercado financeiro. Mas, investindo mesmo, faz um ano. Então, assim, eu não tenho experiência de mercado, eu não tenho conhecimento. Então, eu prefiro colocar aqui taxas de juros mais baixas e investir mais dinheiro do que colocar aqui que eu consigo uma taxa altíssima, sendo que depois eu não vou conseguir. Agora, com a Selic Alco, provavelmente eu vou conseguir. Mas e depois? Eu não sei, porque eu não tenho experiência. Então, aqui eu gosto de colocar seis por cento. Mas, como está seis e meio, a gente pode utilizar, que eu acho que também é uma rentabilidade ainda muito acessível. Aqui em período, são dez anos, né? Que o filho dela tem seis e ele vai terminar o ensino médio com dezesseis. Então, é dez anos. Calcular. O que quer dizer esses números? Quer dizer que você investiu doze mil reais, né? Que é ali a conta básica. Mil e duzentos por ano vezes dez dá os doze mil reais. Mais os juros compostos, que é de quatro mil seiscentos e setenta e vinte e cinco. Então, no total dos dez anos, você vai ter dezesseis mil seiscentos e setenta. Aqui eu quero dar duas ressalvas. Esse valor não está descontando imposto de renda. Então, se você for fazer investimento ali em CDBs, provavelmente vai ter o desconto ali do imposto de renda. LCI e LCA não têm imposto de renda. Então, vai ser esse valor líquido. Mas os CDBs têm, tá bom? Então, outra coisa. Esse valor não considera a inflação. Nina, o que a inflação tem a ver com meus investimentos? São basicamente duas coisas. Você investindo cem reais todo mês, você concorda que ano que vem, esse seu cem reais não vai valer a mesma coisa? Porque o que você comprou hoje com cem reais, ano que vem você não vai conseguir comprar. Então, é como se nesse ano você colocasse cem reais, só que ano que vem é como se fosse noventa e cinco. Mas você coloca cem reais, mas é como se ele valesse noventa e cinco. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês é a primeira ressalva. Invista cem reais ali no primeiro ano, mas no segundo ano acrescente mais cinco por cento, tá? Então, no primeiro ano cem reais, no segundo sempre cinco, aí no terceiro você vai fazer cento e cinco, mais cinco por cento. Porque aí você vai vencendo a inflação, tá? Seu dinheiro não vai perder o valor, assim podemos dizer. Porque é isso que acontece com o nosso dinheiro. Hoje o que a gente consegue comprar com cem reais, ano que vem não vai ser a mesma coisa. Então, eu acho isso bem importante, a gente ir corrigindo os nossos investimentos conforme a nossa renda também aumenta, tá? Outra coisa que eu quero dizer. Agora a gente tá em 2024. Em 2034, daqui a dez anos, a gente vai ter 16 mil? Não, gente. A gente não vai ter 16 mil. A gente vai ter... Porque é como se hoje esse dinheiro aqui, como eu disse pra vocês, não considera a inflação. Então, é como se hoje o que vocês recebessem daqui a dez anos fosse 16 mil reais. Mas, na verdade, lá no final vai estar mais ou menos em torno de 25, 26 mil reais, tá? Então, mas aí vocês têm que pensar assim, o que hoje eu consigo fazer com esses 16 mil reais, tá? Ele não considera a inflação, mas aí lá no final, provavelmente vocês terão uns 26 mil reais, mais ou menos, tá bom? Aí vocês podem pensar, ah, Nina, mas 16 mil reais hoje, eu não consigo fazer muita coisa. eu consigo pagar só um ano de faculdade do meu filho e olha lá. Mas, gente, é assim, a gente tem que pensar duas coisas. São só cem reais, tá? É um prazo, assim, de dez anos razoável, mas também, né, a gente não começou desde que a criança era pequena, né, desde quando nasceu. Então, e outra coisa, é melhor a gente ter um pouco do que a gente não ter nada, né? Eu venho de uma família que não pensava em educação e que eu não tinha nada, nem conhecimento. Eu fui, com meus 18 anos, eu não sabia o que significava vestibular. Assim, pra vocês verem o nível da minha convivência ali familiar, né? Meu pai e minha mãe eram alfabetos, então, eu ali não tive instrução e eu não tinha, assim, pessoas próximas para me instruir. Tinha alguns professores que me ajudavam, mas ainda assim, não foi o suficiente pra mim. Então, você fala assim, ah, Nina, mas com 16 mil reais hoje eu não faço nada. Tá, gente, mas eu penso assim, antes da gente ter um pouco do que não ter nada. Antes da gente ter 16 mil reais pra pagar ali 6 meses de um curso ou pra gente dar uma oportunidade de estudo pros nossos filhos, do que a gente não fazer nada. Sabe, a gente muitas vezes não vai conseguir dar tudo. E que bom que a gente não vai conseguir dar tudo. porque aí eles vão perceber porque aí eles vão perceber que eles vão ter que fazer coisas. Eles vão dar valor, entendeu? Então, eu prefiro, eu, Nina, prefiro dar alguma condição pro meu filho do que não fazer nada e não dar nada. Sabe, então, eu consigo 100 reais? Vamos colocar 100 reais. Ah, esse mês eu consegui 50. Vamos colocar 50. É o que a gente consegue, gente. Não é assim, a gente queria dar tudo? Queria. A gente queria ter um milhão? A gente já queria que eles ficassem aposentados antes de ingressarem? Queria. Quem que não queria dar o melhor pros seus filhos? Mas dentro da nossa realidade, dentro do que a gente consegue. Então, sem culpa, gente. Vamos fazer o que a gente consegue. Esses 16 mil não vai resolver nenhuma vida, mas com certeza vai dar oportunidades que a gente não teve. Tá bom? Então, aqui, eu quero dar outro exemplo. Ah, Nina, eu consigo agora 200 reais. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 200 reais. Por 10 anos também. Olha, eu já consigo 33 mil. Né? Em 10 anos. Eu vou ali investir 24 e vou ter de rendimento ali, né? Vai ter voltado em forma de juros pra mim quase 10 mil reais. Então, eu vou ter ali 33 mil reais. Lembrando que esses 33 mil reais é pra hoje, tá, gente? É como se fosse hoje. Lá no futuro, né? Esses 33 mil reais provavelmente serão quase 50. Tá? Daqui a 10 anos você vai ter acumulado 50 mil. Quando você for resgatar vai ter lá 50 mil reais. Mas é o que vale hoje 33 mil. O que você consegue fazer com 33 mil? Ah, Nina, eu acho que eu já consigo pagar dois anos da faculdade. Olha que maravilha. Antes de já ter dois anos pagos do que não ter nenhum. Vocês concordam? Ah, Nina, meu filho ainda nem nasceu. Eu vou colocar 100 reais. pra quando ele chegar lá com os 17 anos ele conseguir pagar uma faculdade e fazer. Vamos ver quanto a gente vai ter? Vai ter 36 mil reais. Vocês viram a diferença do tempo? No exemplo anterior, a gente precisaria investir 200 reais durante 10 anos pra chegar aos 33. Aqui, com 100 reais durante 16 anos, a gente vai ter 36. Então, aqui, o fator mais importante não é só o valor, principalmente o tempo. Quando você acrescenta anos ao seu sonho, você aumenta os juros compostos, o efeito dos juros compostos, que é o que vai aumentar significamente o seu rendimento. Porque, ó, nesse exemplo, você vai investir 20 e só os juros vai ser praticamente de 17, 16. Vai ser quase a mesma coisa. Então, vamos lá agora pra parte de liberdade financeira que eu sei que vocês também têm muito interesse. Nina, eu tenho 300 reais e eu quero me aposentar daqui, sei lá, 30 anos. Eu sou nova, ainda tenho 30 anos. Com 60 anos, eu acho uma idade ok. Então, vamos lá. 30 anos. Ela também não tem nada pelo prazo de 30 anos. Vamos ver. Ela vai ter investido 108 mil reais e os juros compostos nesses 30 anos vão fazer render pra ela 212 mil reais. Ou seja, duas vezes mais o que ela investiu. Olha o tempo fazendo a diferença de novo. 30 anos, gente. Você investindo 300 reais. Então, no final, você vai chegar com 320. Ah, Nina, mas isso não é suficiente pra minha liberdade financeira. Como que eu vou fazer? Ó, gente, esse valor aqui hoje de 320 mil reais, ele ali sendo mais ou menos ali de 0,6, o rendimento de 0,6% ao mês, ele dá mais ou menos uma média de 1.900 reais por mês de rendimentos. Então, assim, eu penso, eu, Nina, antes, eu investi 300 reais durante a minha vida, né, durante os meus 30 anos ali. e ter uma aposentadoria, um acréscimo, né, porque a gente ainda tem a esperança de se aposentar pelo INSS. Então, antes eu ali investi 300 reais e ter uma aposentadoria, um valor que rende pra mim 2 mil reais por mês e ter ainda um valor investido de 320, né, eu vou continuar com os 320 mil que é meu, mas esses 320 mil vão me render por mês quase 2 mil reais. Então, eu prefiro ter isso do que gastar tudo e chegar lá na frente e não ter nada. Então, assim, é suficiente 300 reais pra sua aposentadoria? Depende. Você consegue viver com 2 mil reais? Não, não consigo. Então, não é suficiente. Mas, é melhor você chegar na sua aposentadoria com 2 mil a mais? É. Então, eu acho que vale a pena. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, antes você ter um valor pra ajudar a lidar um pontapé inicial na faculdade do seu filho, antes você ter um complemento ali da sua aposentadoria, do que você não ter nada, do que você não ter feito nada. Ah, eu não consigo fazer muito, então eu não vou fazer nada. Gente, não é assim que funciona. A gente tem que fazer o que a gente consegue e conforme for, a gente pode ir aumentando os aportes. Ó, vamos fazer aqui um exemplo. Ah, eu consigo investir 500 reais. Aqui também por 30 anos. vamos lá. Ó, já quase dobrou. Eu já vou ter 533 mil reais ao final. Vocês percebem? Aqui, ó, com 533 mil reais, você consegue uma rentabilidade por mês de 3.200 reais. Sabe, já são mais de dois salários mínimos, dois salários mínimos e meio. Você consegue viver com 3 mil reais? Ah, não consigo, Nina. Tá, gente, mas você vai ter ali um rendimento de 3 mil mais os 533 que são seus. Então, vocês percebem que às vezes a gente tem que fazer o que a gente consegue mesmo e fazer um pouquinho porque antes pingar do QCK, eu penso dessa forma. Antes eu poupar ali 100 reais todo mês pro objetivo da faculdade dos meus filhos do que não poupar nada e chega lá e eu não ter nada. Porque aí o sentimento de culpa vem grande porque eu poderia ter feito e não fiz. Agora, a gente fazer o que consegue a gente não deve se sentir culpado. tá? Então, aqui eu vou falar a minha realidade, tá? Eu invisto pro meu filho 150 reais. Aqui, se eu não me engano, quando eu fiz o cálculo, eram pra 12 anos. Eu acho que... Não, acho que eram 14. Porque ele tinha próximo de 2 anos, 1 ano e pouquinho. Era isso mesmo. Ó, eu quero ter pro meu filho 40 mil reais, né? hoje. Eu penso assim, 40 mil reais uma faculdade regular, assim, né? Mediana, né? Particular. Eu consigo pagar dependendo do curso ali, 2 anos, 3 anos de curso. Então, eu consigo quase que pagar a faculdade dele toda com esses 40 mil reais. Eu acredito que eu consiga pagar um intercâmbio. Eu tentei cotar alguns intercâmbios, mas aí você tem que fazer muita informação e eu não quis, né? Eu não sei, mas eu acredito que eu consiga pagar um intercâmbio, não sei, uma viagem, não sei, tá? Um curso técnico, um inglês, alguma coisa do tipo, com esses 40 mil reais eu consigo. Eu queria ter mais, óbvio, gente, mas assim, é o que eu consigo, tá? E pra minha filha é a mesma coisa, eu já tinha um dinheirinho guardado pra ela e aí eu invisto pra ela mais ou menos 200 reais, né? Um pouquinho mais e eu também quero chegar nesses 40 mil reais. Então, a minha meta é que cada filho ao final chegue aos 40 mil reais ao final ali do seu ensino médio. Não é o valor que eu acho suficiente, mas é o valor que eu consigo e antes eu consegui os 40 do que eu não consegui nada porque eu sei que com os 40 eu vou conseguir pagar ali certamente metade da faculdade dela, então eu já fico muito feliz, já é muita coisa, já foi muito mais do que eu recebi e que bom que eu consigo fazer isso por eles, tá bom? então esse foi o vídeo de hoje deixa eu mudar aqui a câmera, peraí e esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado espero que tenha ficado claro aqui algumas informações a essência desse vídeo o principal objetivo dele é poder mostrar para vocês que a gente pode fazer pouco e que mesmo pouco ele tem resultado lá na frente, tá bom? às vezes a gente pensa assim ah, mas é só mil reais que eu vou conseguir de rendimentos no futuro mas é só seis meses mas gente, que bom que a gente consegue isso, né? assim como eu que não teve oportunidades eu sei que muitos aqui também não tiveram e eu sei o quanto isso é bom para a gente em poder dar para os nossos filhos ou para o nosso futuro coisas que a gente não teve lá no passado então que bom que a gente possa fazer o pouco mesmo que seja só isso que a gente consiga tá bom? eu acho que essa é a grande essência aqui do vídeo e eu quero se vocês quiserem a gente depois pode fazer outros vídeos fazendo outras simulações com outras informações com outros números e vocês podem deixar aí nos comentários também perguntas sobre tá? eu não sou nenhuma técnica no assunto eu não sou nada para falar a verdade mas eu sou uma pessoa que está interessada em ajudar e uma pessoa que está interessada em aprender também tá bom? então até o próximo vídeo um super beijo e tchau 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 tchau